Olá queridos amigos, no estudo do capítulo de hoje encontramos votos que devem ser cumpridos e valores que devem ser considerados. Por meio deles, Salomão compartilha sábios conselhos para a posteridade, destacando princípios duradouros para as gerações futuras. Primeiro, não faça promessas a Deus que não possa cumprir. O valor da reverência é uma questão de respeito a Deus. Isso significa que devemos ter cuidado com as palavras que proferimos diante dEle, pois da multidão de palavras vem a voz do tolo. Por meio desses versículos, entendemos a importância de cumprir as promessas feitas a Deus, pois se não as cumprimos, é melhor não prometer. Dessa forma, deixaremos de ser ignorantes e não pecaremos contra Deus. O conselho final é, cumpra com o que prometer e tema a Deus. Em segundo lugar, não se deixe dominar pela vaidade das riquezas. Nesta sessão, Salomão questiona o amor pelas riquezas e o desejo de ter muito. Versículo 10 Fruto da abundância e do aumento dos bens, o rico não pode dormir, pois o materialismo é insaciável e sempre se preocupa em querer ter mais algo a mais. A tragédia de tais pessoas é que as riquezas que os seus donos guardam são para o seu próprio dano, diz o verso 13. Consequentemente, sua riqueza é perdida em más ocupações e para seus filhos não fica nada para aproveitar. Em terceiro lugar, doce é o sono do trabalhador. Em contraste com os vaidosos que não podem descansar por causa das muitas riquezas, o trabalhador esforçado, que foi dotado de habilidades por Deus, descansa em paz nele. Tais pessoas receberam o dom de Deus, diz o verso 19, pois não se vangloriam das riquezas e bens que tem, mas exaltam a Deus pelo trabalho, as conquistas, o esforço, a energia e os dons que ele concede. Esses ensinamentos nos exortam a ter cuidado com as nossas palavras e promessas, lembrando-nos da importância de cumpri-las e do temor a Deus. Além disso, o sábio nos alerta sobre os perigos da busca desenfreada por riquezas, que pode levar à perda de sentido e à constante preocupação. E por fim, destaca-se a virtude do trabalho honesto e a gratidão a Deus pelos dons e conquistas obtidos. Por meio destas passagens, Deus nos convida a viver em reverência, prudência e gratidão, buscar o equilíbrio em nossas aspirações materiais e, acima de tudo, termos compromisso espiritual pleno diante de Deus. Desfrute de um dia abençoado com o cuidado do Pai Celestial.